Aqui é a favela, e eu não sou povo nem nada, vi a bola rolando, foi lá aí? Aqui é a favela, você viu que eu queria, venho na favela, amigos de verdade Pouco guerreiro, povo humilde e sofrido, todo mundo te ajuda, por a solidariedade Vem vir na guerra, e mostrando seu valor, vai buscando seus desejos, lembro da realidade Criança, improvisando o brinquejo, o sonho fica no desejo, falta a oportunidade Criança, improvisando o brinquejo, vamos virar esse jogo, e adestir o nosso povo, que só quer debilidade E venho na arte, o brinquejo, a bola de esporte, é nosso dever, a pele de esporte E aí, beleza? Vem virar, vamos, vamos polícia, essas bichas, vem virar Vem virar, vamos, vamos polícia, essas bichas, vem virar Vem virar, vamos, vamos polícia, vamos polícia, vamos polícia Vem virar, vamos polícia, vamos polícia, vamos polícia Vem virar, vamos polícia, vamos polícia, vamos polícia Vem virar, 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 vamos polícia A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que é isso? O que é essa bicha? Ó o magrelo do caralho! O que é isso? 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 O que é isso?